Olá amigos, esse é o resto do que sobrou da balsa que afundou juntamente com o empurrador da Bertolini no acidente do dia 2 de agosto. A empresa contratada pela Bertolini está fazendo toda a retirada deste material. Iguais a essa eram nove no total barcaças que levavam soja até a município de Santarém. E a empresa está aqui retirando, usando maçarico para que tudo seja retirado. É uma grande força tarefa. Depois de retirar estas ferragens que estavam ao fundo aqui no rio Amazonas, em frente à comunidade Sagrado Coração de Jesus, no Paru, eles irão retirar, ou pelo menos tentar tirar, o empurrador que está a 50 metros ao fundo do rio Amazonas. Sou vereador Rosinaldo Cardoso, estamos mostrando o restinho da grande tragédia do dia 2 de agosto com o navio da Mercosul e a barcaça da Bertolini.